Olá, Novel Lovers! Você viu a novela ontem? Eu sou o Ezra e deixo mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia aqui no YouTube. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se também é um apaixonado por teledramaturgia e tudo que envolve esse universo, aqui é o seu lugar. Já aproveita e se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo, porque hoje nós temos um especial de uma novela da Manchete, Corpo Santo. É daqui a pouquinho, depois da vinheta, não sai daí. Corpo Santo foi uma novela exibida pela Rede Manchete, às 21h30, que estreou no dia 30 de março de 1987, escrita por José Louzeiro e Cláudio McDowell, com a direção geral de José Wilker. Teve um total de 161 capítulos e hoje ela completa exatos 34 anos de sua estreia. A trama contava a história da bela viúva Simone Resch, vivida por Cristiane Torlone, que muda-se com a família. A filha Lucinha, feita por Silvia Buarque, a tia Maria, vivida por Natália Timber, e a empregada Isaura, de Cristina Pereira, do subúrbio para o centro do Rio de Janeiro. De imediato, ela conhece Tel, Reginaldo Faria, um solteirão simpático e bom vivã, sem imaginar que ele está envolvido com a máfia de contrabandistas de vídeos e de produção de filmes pornográficos. Tel se interessa por Simone porque vê em Lucinha uma nova estrela ninfeta para seus filmes. Lucinha acaba sendo obrigada pelo próprio Tel e sua gangue a participar de um destes filmes. Porém, os bandidos têm uma surpresa. Na gravação, o corpo dela não aparece. Eles não sabem, mas a moça possui poderes paranormais. Em paralelo, a determinada jornalista Bárbara Diniz, feita por Lídia Bronde, tenta desvendar os mistérios da máfia de grego Sérgio Viotti para chegar a policiais envolvidos com o Esquadrão da Morte. O inescrupuloso grego usa recursos ilícitos e políticos para movimentar a organização que se baseia em três atividades, contrabando, boates na Lapa e a produtora de filmes pornôs. Olha esse babado dessa novela, gente. Super ousada como era a cara da Manchete, né? E as curiosidades de bastidores também são super interessantes e eu vou contar elas para vocês agora. Como a gente pôde perceber, Corpo Santo foi uma interessante atração da TV Manchete e hoje é cultuada como uma das suas produções mais representativas. A proposta da emissora era fazer uma novela-reportagem, focando no dia a dia dos personagens com muito realismo, mas sem perder a magia da ficção. A trama era calcada nos acontecimentos do Rio de Janeiro, uma cidade cada vez mais marcada pela violência. O autor, José Louzeiro, estreava na televisão após sucesso na literatura com os romances policiais Araceli, meu amor, Infância dos Mortos e Lúcio Flávio, o passageiro da agonia. José Louzeiro revelou para a revista Cadernos do Terceiro Mundo, em matéria publicada no dia 1º de setembro de 1988, o seguinte, abre aspas. Quando fui chamado para desenvolver esse projeto na TV Manchete, Carlos Heitor Coni, respondendo pelo departamento de teledramaturgia, disse que a empresa gostaria de colocar no ar alguma coisa que se parecesse no seu núcleo central com o caso Aida Cury, crime brutal ocorrido no Rio de Janeiro no final da década de 50. Depois, o projeto sofreria modificações estruturais e ficou acertado que eu narraria uma história que se assemelhasse com os meus romances reportagem, fecha aspas. José Louzeiro iniciou a novela escrevendo em parceria com Cláudio McDowell e colaboração de Eliane Garcia. Seus parceiros, porém, não foram até o final. McDowell e Eliane deixaram a trama, enquanto Wilson Aguiar Filho e a colaboradora Leila Mikolis foram convocados para auxiliar o autor a levar adiante a roteirização dos capítulos. Foram muitas as críticas ao conteúdo da história considerado barra pesada, muito forte e violento para o horário, já que além da violência urbana e do dia a dia da polícia, abordava também o submundo dos filmes pornográficos. Por causa disso, a novela sofreu com o boicote de grupos católicos como o Ultramoralista, o Amanhã de Nossos Filhos da TFP, a Sociedade Brasileira de Tradição, Família e Propriedade. Olha só que coisa! Parece que o boicote por grupos religiosos não foi inventado a partir de Babilônia, não é mesmo? Imagina, em 1987, o horror que não foi essa novela para os hipócritas religiosos de plantão. The Wilker, que à época deixou a Globo para ser diretor de dramaturgia da TV Manchete, levou consigo vários profissionais e astros globais para trabalharem consigo na emissora. No elenco de Corpo Santo, além do próprio Wilker, estavam atores de peso como Maite Proença, Lídia Brondi, Cristiane Torlone, Reginaldo Faria, Paulo Betti, entre outros. No decorrer da produção, a Cristiane Torlone se desentendeu com a equipe e a saída para resolver o impasse foi matar a sua personagem Simone Hask. Pensa, gente, matar a protagonista. Parece também que esse tipo de recurso não foi criado com Pátria Minha. Olha só, Gilberto Braga sendo bastante citado aqui nesse vídeo. A Simone acabou, então, assassinada pelo russo, vivido pelo Jonas Bloch, e da metade para o fim da trama, a personagem principal passou a ser a Lucinha, a filha de Simone, feita pela Silvia Buar. Além de terem sido valorizadas a jornalista Bárbara, vivida pela Lídia Brondi, e a disputa entre Théo e o bandidão grego de Sérgio Viotti. Ainda para o Cadernos do Terceiro Mundo, José Louzeiro declarou, abre aspas, Dividi a novela em oito módulos. Eliminei o conceito de atores e atrizes principais. Suprimi o tal triângulo amoroso, e como se isso tudo não bastasse para um retumbante fracasso, fui forçado a matar a atriz do núcleo central, Simone, a fim de que a narrativa pudesse disparar, pois do capítulo 1 até o 65, a coisa ia de mal a pior, com percentuais de audiência que oscilavam mais do que bêbado no meio fio de uma calçada. Fecha aspas. Cristiane Torloni negou, na época, ter pedido para sair da novela. No entanto, em 1989, quando foi escalada para a novela Cananga do Japão, a atriz admitiu ter padecido com a precariedade de trabalho e a insatisfação com os rumos de sua personagem. Sobre isso, ela declarou ao jornal O Dia, de 18 de junho de 1989, o seguinte, abre aspas, E aí, gente, vocês concordam com a Cristiane Torloni? O ator tem que se valorizar, né? Só que aí a gente pensa que muitos anos depois, ela aceitou fazer Tereza Cristina em Fina Estampa. Aí fica difícil defender, né, gente? Zé Louzeiro confirmou as críticas que recebeu do elenco ainda na época das gravações da novela. Reginaldo Faria teria questionado o emprego de frases sem conteúdo dramático. E tanto Cristiane Torloni como Jonas Bloch sugeriram uma narrativa mais ágil. Logo, a manchete conseguiu contornar os problemas internos de Corpo Santo. E a novela teve um relativo sucesso, garantindo sempre o segundo lugar no Ibope em torno dos 14 pontos. O capítulo de Corpo Santo se iniciava quando o capítulo da novela concorrente, né, O Outro, na Globo, se encerrava. Lembrando que uma trama estreou apenas uma semana após a outra. O Outro teve a sua estreia no dia 23 de março e no dia 30 veio, então, Corpo Santo. Que no dia da estreia da novela da manchete, a Globo esticou o quanto pôde o Outro para prejudicar a trama da sua concorrente. O que levou a emissora a publicar ainda naquela semana um anúncio nos jornais, meio que criticando essa tática da Globo, né, intitulado da seguinte forma. Não estica nem encolhe. E alertava o telespectador o seguinte. Abre aspas. Para fazer novela, é preciso, antes de mais nada, respeitar o público. Por isso, quando a Rede Manchete informou o horário de Corpo Santo, cumpriu. Às 21h20, a novela foi ao ar em sua estreia, sem esticar nem encolher nada na programação. Porque a Rede Manchete respeita o tempo e os horários do telespectador. Novela boa. Começa e termina em horário certo. Fecha aspas. Errada não tava, né, gente? Só que a Globo revidou no sábado seguinte, 4 de abril de 1987, minimizando o impacto de Corpo Santo no seguinte anúncio, que dizia o seguinte. Mais vale um pecado original do que um corpo santo. Isso pra celebrar os feitos da série importada que a Globo colocou no ar pra concorrer com a novela da Manchete, que registrava 48,5% de participações nos índices. Mas que sequer havia competido com o primeiro capítulo da novela da Manchete. Aí o tiro saiu pela culatra, né? A Globo, em vez de ficar bem quietinha, fez bobagem. E olha só o que aconteceu. Ela foi acusada por veículos da imprensa de enaltecer produtos enlatados em detrimento às realizações nacionais. Além, claro, de ter passado o recibo de incômodo gerado pela Manchete. Então, nessa trama aí, nessa treta, eu acho que ficou meio feio pra Globo. Corpo Santo foi eleita pela APCA a melhor novela do ano de 1987. Olha a moral, hein? Também rendeu prêmios para o autor José Louzeiro, para o ator Chico Dias, como revelação masculina do ano, para Sérgio Viotti e Ângela Vieira, como ator coadjuvante e atriz coadjuvante. Com Corpo Santo, a problemática da AIDS foi tratada pela primeira vez em uma novela. Foi por meio da personagem Marina, uma prostituta vivida pela atriz Eliane Narducci, da qual eu falo no outro vídeo do canal, que foi lançado lá no final de 2019. Já é um vídeo antiguinho, mas eu falo dos personagens com HIV da teledramaturgia. Eu vou deixar o card pra você assistir depois. Na novela, a Marina se descobre HIV positivo ao constatar um gânglio que aparece em seu pescoço. A garota de programa definiu dia após dia na história, sempre amparada por tipos marginalizados e discriminados que a acompanhavam nas ruas e boates. Na época, os sintomas, desdobramentos e tratamentos da AIDS ainda eram praticamente desconhecidos. Corpo Santo foi a primeira novela de Chico Dias e de Marcelo Cerrado, e também da atriz Bel Kutner. E a trama foi reprisada pela Manchete diversas vezes. A primeira reprise aconteceu na íntegra entre 5 de dezembro de 88 e 20 de julho de 1989. As reprises seguintes aconteceram no ano de 1991 e 1993. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu adorei saber um pouco mais de Corpo Santo. Uma novela de uma emissora maravilhosa, que era Manchete. Eu já falei da Manchete aqui em outro vídeo. Vou deixar o card também pra vocês assistirem. E eu sempre enalteço, sempre que eu puder, eu vou enaltecer essa emissora, porque ela realmente foi maravilhosa, histórica, icônica, incrível. Enfim, tudo de bom. E essa trama, realmente, vocês perceberam como ela era ousada? Gente, muita vontade de assistir. Eu torço todos os dias pra que algum empresário de televisão compre os direitos de todas as novelas da Manchete, reprise, reproduza, faça remake. Enfim, sonhos, né, gente? Sonhos são gratuitos, a gente pode sonhar à vontade. E eu amei muito fazer esse vídeo, de verdade. Espero que você também tenha gostado. Se gostou, deixa seu like, compartilha, comenta, engaja muito pra gente crescer. Se você não tem rancinho de mim, por nada que eu tenha falado antes ou nesse vídeo. Então, se inscreve no canal, tá? Que ajuda também bastante. E me segue nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.